Estamos com um pequeno probleminha aqui, a gente já vai resolver aqui o projetor. Enquanto isso, algumas informações. Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar aqui na palestra. Me informaram que esse ano eles estão usando o Macadu para organizar a grade horária, a questão de perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida, tiver algum... Durante a palestra, durante o assunto, pode fazer a pergunta lá no próprio Macadu. Mas também a gente pode liberar aqui para perguntas no final da apresentação também, sem problemas. Provavelmente não vai dar para tirar dúvidas de todo mundo. A gente tem o stand do NIC.br também, que eu vou estar lá também. A equipe vai estar lá. Então, se tiver qualquer dúvida também que você queira estar tirando com a gente, tem o meu e-mail na apresentação também. Pode mandar pelo meu e-mail, pode procurar a gente lá no stand do NIC.br. Não tem problema nenhum. Ok? Bom. Aparentemente está tudo certo. Então, eu vou ficar aqui porque senão não pega o sinal. E eu acho estranho estar aqui, todo mundo olhando para cá também. Então, tudo bem. Eu sou o Thiago Nakamura, sou funcionário do NIC.br. E eu vim apresentar aqui para vocês um pouco sobre IPv6. Ok? Então, o que acontece? Para a gente entender o que acontece com o IPv6 hoje, é importante que vocês entendam como que isso aconteceu ao longo da história. Porque é muito comum a gente falar assim, o novo protocolo da internet, o futuro da internet, IPv6. E se você olhar para a história, você vai ver que não é algo tão recente assim. A ideia de IPv6 é uma ideia muito antiga. Logo que se criou a internet, já era uma preocupação que eles tinham na época. Então, quando que começa realmente a ideia de internet? Ela começa aqui em 69, com o que a gente chama de ARPANET. Antes dessa época, a gente não tinha internet. Qual que era o principal meio de comunicação que a gente tinha na época? Era a rede de telefonia. E como que funcionava a rede de telefonia? Por um mecanismo que a gente chama de comutação de circuitos. O que é isso? Eu vou fazer uma ligação para alguém, eu conecto na minha central, e a minha central telefônica encaminha, fecha um circuito para a pessoa que eu quero fazer a ligação. E nessa época aqui, era uma época bem complicada para os Estados Unidos, que era a final da Segunda Guerra, perdida a Guerra Fria. Então, eles tinham uma preocupação muito grande. Por quê? Porque o mecanismo de telefonia acaba sendo muito frágil nessa situação. Porque uma vez que você perde, alguém bombardeia a central e você perde ela, todo mundo que está conectado nessa central fica incomunicável. Então, qual que era a ideia, quando você desenvolveu esse protocolo? Era falar assim, será que tem alguma forma de eu fazer essa comunicação mais resiliente? Então, se eu perder um desses pontos, não fico sem comunicação? E aí surgiu essa ideia de não mais ter comutação de circuitos, mas o que a gente chama hoje de comutação de pacotes. Então, são circuitos lógicos agora. O que isso quer dizer? Quer dizer que na internet, se um ponto eventualmente fica fora do ar, eu consigo procurar caminhos alternativos para chegar até aquele destino. Que é o que acontece. Por exemplo, eu quero chegar no Google, eventualmente algum meio do caminho está com problema. Eu procuro uma outra rota alternativa. Então, essa era a ideia, quando você foi criada essa rede chamada Arpanet. A ideia inicial, qual era? criar aí a interconexão entre as universidades americanas. Então, ele foi um projeto essencialmente acadêmico. Obviamente que teve financiamento do Departamento de Defesa norte-americano, porque era um projeto interessante para eles. Mas o desenvolvimento foi essencialmente um projeto acadêmico. E aí, qual que era a ideia? Bom, eu tenho a comunicação entre as principais universidades do meu país. E aí, em 81, você define o que a gente usa hoje, até os dias de hoje, chamado protocolo IP versão 4. Em 83, essa rede que a gente chama de Arpanet, adota esse modelo TCPIP que a gente conhece hoje. Em 1990, quer dizer, 26 anos atrás, as pessoas dessa época pararam para pensar e falaram, talvez isso que a gente fez vai dar problema lá na frente. Por quê? Porque a ideia, no início, o que era? Interconectar as universidades. Então, eu criei um projeto que, essencialmente, era para ligar as universidades. E, de repente, isso passa a ser explorado comercialmente. Então, todo mundo agora pode ter um endereço IP para acessar essa rede. Então, veja que o problema que a gente teve com o IPv4 não foi um erro de projeto. Para eles, na época, fazia muito sentido. Você tinha, sei lá, 100, 200 universidades, precisa de um protocolo para identificar cada uma dessas universidades. Quantos endereços parecem plausíveis para mim? Eles pensaram, bom, eu tenho um protocolo aqui que tem 4 bilhões de endereços. Bom, 4 bilhões de endereços para numerar 100 universidades parece muito razoável. Ninguém ia se falar assim, não, talvez falte. Agora, o que acontece? Não, agora cada pessoa passa a ter um endereço IP. Quando isso aconteceu, o pessoal já percebeu, opa, isso aqui vai dar problema lá na frente. Então, veja que essa discussão de esgotamento de endereços IPv4 não é dos dias de hoje. Hoje, a gente está realmente no limite, porque realmente acabaram. Então, mas essa ideia de que ia acabar, já é uma ideia muito antiga. E aí, explicando um pouquinho a situação que a gente tem dos endereços IPv4. Então, o endereço IPv4 tem 32 bits. Então, com 32 bits, eu tenho 2 elevado a 32 combinações possíveis. Isso daqui dá aproximadamente 4 bilhões de endereços possíveis. Só por esse dado, você já percebe um problema sério. Por quê? Quantos habitantes a gente tem hoje no mundo? Mais de 7 bilhões. Então, quer dizer, se hoje eu quisesse dar um endereço IP para cada pessoa no mundo, já não ia ser suficiente para mim. E pior, a gente sabe que na prática a gente não usa um endereço IP. Por quê? Porque eu não tenho um equipamento na minha casa. Eu tenho um computador, eu tenho um notebook, eu tenho um celular, eu tenho um tablet, eu tenho um videogame, eu tenho uma impressora, eu tenho uma Smart TV. Todos esses equipamentos, hoje em dia, se conectam na internet. Então, teoricamente, eu precisaria de um endereço IP para cada um desses equipamentos. Então, essa ideia de ter 4 bilhões de endereços possíveis, já é muito falha para os dias de hoje. E tem alguns agravantes também. Por exemplo, inicialmente, como que a gente distribuía esses endereços? A gente distribuía esses endereços através de classes. Então, a gente tinha redes classe A, classe B e classe C. Quem não é da área de redes pode não conhecer isso, mas para vocês terem ideia, um endereço classe C cabe por volta de 250 endereços. Um classe B tem por volta de 65 mil endereços. Então, qual que era o problema? A pessoa tinha 200 máquinas na rede dela. Que classe ela ia pedir de endereços? Ela ia pedir um classe C. Por quê? Porque com 250 IPs eu consigo enumerar as minhas 200 máquinas. Aí a empresa cresce e vai para 300 equipamentos. Ele não consegue mais atender isso com classe C. Ele é obrigado a pedir um classe B, que tem 65 mil endereços para usar 300. E aí ia ficar 64 mil e pouco desocupados. Então, o que acontece? Essa política inicial de endereços, ela era muito ruim, porque ela não atendia a necessidade exata de cada pessoa. Eu tinha diferenças muito grandes aqui, entre uma classe e outra. E, pior ainda, você teve uma alocação inicial dos blocos classe A, que são equivalentes a 1 barra 8 e PV4 hoje, que tem uma quantidade absurda de endereços IPs, para algumas instituições americanas aqui, que estavam ligadas no começo desse projeto. Então, aqui a gente tem um mapa. Esse mapa já é bem antigo, é de 2008. Mostrando aí um cenário que a gente tem hoje da internet PV4. Então, esse blocão aqui é toda a rede PV4. Então, todos os endereços IPs estão aqui dentro desse bloco. Esses blocos, como é de 2008, a gente tinha blocos que não estavam alocados na época. Hoje, todos esses que estão aqui sem alocação, já estão completamente preenchidos. E o que a gente vê aqui? Está vendo esses blocos grandes aqui? Esses blocos aqui são blocos classe A, que as empresas receberam no início. Então, o que acontece? A gente tem muitas empresas que receberam esses blocos classe A e não usam quase nada hoje. Mas, como eles têm direito a esse bloco, eles continuam aí tendo essa permissão. E aí o resto se vira aqui com o que sobra. Fora isso, tem dois blocos grandes aqui que a gente não usa dentro do IPv4. Não é que não usa, mas a gente não usa para numerar pessoas. Um deles é o bloco de multicast, que serve para outros mecanismos. E o outro é de uso futuro. E aí você para e pergunta para mim, mas, Thiago, a ideia do uso futuro não é usar agora, que a gente precisa? Por que a gente não usa esse bloco? Para quem trabalha na área de tecnologia e de protocolos, sabe que, em geral, quando a gente projeta alguma coisa para uso futuro, esse uso futuro normalmente é nunca. Então, quando eu projeto alguma coisa e falo assim, isso aqui é uso futuro, é porque eu nunca vou querer usar aquilo. E nunca vou usar. E isso é tão verdade, que o próprio sistema operacional da minha máquina, se eu colocar um endereço IP que esteja dentro desse bloco de uso futuro, ele vai falar assim, olha, eu não vou poder usar esse IP porque ele é um bloco de uso futuro. Então, ele não deixa você utilizar, mesmo que você queira. Então, tudo foi programado para você não poder usar esse bloco. Então, mesmo que hoje você queira usar, você não vai conseguir. Então, essa é a situação que a gente tem hoje dos endereços IPv4. Bom, o pessoal percebeu. Opa, tem um sério problema aqui. Está acabando o endereço. O que eles fizeram? Em 92, prestem atenção nas datas. São datas não muito recentes. Eles criam um grupo, justamente pensando aqui em soluções alternativas para você segurar o crescimento desse uso de IPv4. E aí foi criado dois mecanismos que a gente conhece muito, que é o DHCP e o NAT. Então, o que acontece? Quando você tem o DHCP e o NAT hoje em casa, eu, por exemplo, tenho lá 10 equipamentos de rede que usam a internet. Só que eu não recebo 10 IPs do meu provedor de internet. O meu provedor de internet só me dá um único IP. Como que funciona, então? Eu uso um mecanismo chamado NAT, em combinação com o DHCP, que permite que eu crie uma rede privada dentro da minha casa e compartilhe o uso daquele mesmo endereço público. Então, eu tenho 10 máquinas ligadas num único endereço IP, que é o que o provedor me fornece. Isso tudo IPv4, tá, gente? E aí o que acontece? O NAT trouxe algumas vantagens aí nesse quesito. Por quê? Porque agora eu consigo realmente usar mais endereços do que eu tenho. Então, um endereço IP em casa atende aí 20 máquinas. Então, eu não preciso mais ter um endereço IP para cada equipamento conectado na rede. E ele facilita algumas coisas também. Oculta a minha topologia de redes, para quem é da área de gestão de redes, isso é muito importante, porque a pessoa de fora não consegue me enxergar. Isso também é um ponto positivo e, ao mesmo tempo, negativo. O NAT, ele é um mecanismo extremamente pesado de você rodar. Então, para você conseguir escalar isso em vários usuários, é bem complicado. E você tem uma série de problemas com a questão de rastreabilidade na rede. Então, às vezes, alguém está atrás do NAT, faz alguma besteira, e você tem uma dificuldade enorme depois de saber quem foi essa pessoa. Por quê? Porque na internet fica registrado o quê? Meu IP público. E o cara está dentro de uma rede que está escondida na internet. Então, fica extremamente complicado de você rastrear esse tipo de pessoa, caso você tenha algum problema na rede. E aí, você cria essas soluções, e você tem realmente uma queda do crescimento. Se você olhar aqui, você tinha um crescimento aqui. Se ele continuasse da forma que estava, provavelmente aqui, bem antes de 2016, a gente já teria estourado o limite de usos de PV4. Você conseguiu fazer realmente uma queda. Mas, o que você percebe no gráfico é que, mesmo que você tenha conseguido reduzir o crescimento, ele continua crescendo. Então, o que acontece? Essas soluções não foram feitas para solucionar o meu problema de falta de endereços. Eles foram feitos para que desse tempo de eu pensar em uma solução definitiva. A ideia, o que era? Falar assim, bom, não tem muito jeito. O PV4 tem 4 bilhões de endereços. Isso eu não consigo mudar. E o que vai faltar, justamente, é a falta de endereços. Preciso pensar em uma solução nova. Qual foi a solução que eles pensaram? Vou ter que criar um protocolo novo. Então, a ideia era criar aqui o que a gente chama de IP Next Generation. Era um grupo de trabalho que, justamente, visava pensar assim, bom, o que eu fiz de errado com o PV4? O que eu posso fazer agora nessa nova versão? Então, tinha várias questões aqui que eles levantaram quando foi criado esse grupo. E aí, você teve várias aqui, propostas de projeto. Aí, algumas foram morrendo, algumas foram se juntando com outros protocolos, até virar o que a gente chama de IP Next Generation, que hoje é o nosso IP versão 6. Então, isso daí foi criado, oficializado pelo ETF, em 98. Então, a gente fala assim, ah, IPv6, o novo protocolo da internet. É um protocolo que foi criado em 1998. Na mesma época que o Windows 98. Então, imaginem, não é tão novo assim. A gente tem essa ideia de que é um protocolo novo, mas, na prática, ele já é um protocolo bem antigo. Qual é a diferença essencial aqui que a gente tem do IPv4 para o IPv6? No IPv4, eu tinha 32 bits para endereçamento. No IPv6, eu vou ter 128 bits. Eu tenho quatro vezes mais bits do que o IPv4. Ah, então quer dizer que eu tenho quatro vezes mais endereços para usar? Não. Eu tenho quatro vezes mais bits. Isso quer dizer, eu tenho dois elevado a muitos mais endereços. Então, a ideia que o IPv6 realmente é que eu não vou me preocupar com falta de endereços IPs durante um bom tempo. Além disso, a gente tem várias modificações para trabalhar com certos problemas que a gente já conhecia no IPv4. Mas a principal questão aqui realmente era a falta de endereços. E aí, a gente tem aqui algumas estatísticas para mostrar para vocês como está a situação. A internet continua crescendo. No mundo hoje, a gente tem por volta de 3 bilhões de usuários da internet. Isso é aproximadamente 40% da população. E aqui no Brasil, a gente tem por volta de 50% dos domicílios com acesso à internet. Então, veja que a situação que a gente tem hoje, qual é? A gente está com problemas já de falta de IPv4 e a gente atendeu apenas 40%, 50% da população. Tem mais metade da população que não tem acesso à internet ainda. Então, a gente já não tem mais endereços IPv4 e falta metade da população para a gente atender. Então, a situação que a gente tem hoje é essa. E aí, o que a gente tem? Como? Como é que funciona essa política de alocação de endereços IPv4? A gente tem uma forma hierárquica. Então, a gente tem uma entidade que cuida dos endereços no mundo todo, que é a IANA. A IANA distribui esses blocos de endereços IPv4 para alguma entidade regional, que a gente chama de HEAR, que é o Regional Internet Registry. Então, a gente tem o LACNIC para a América Latina, você tem o ARIN para a América do Norte, você tem o RIPE para parte da Europa e parte da Ásia, você tem o AFRINIC para a África e o APNIC para a Ásia e Pacífico. Em alguns casos específicos, você pode ter também o que a gente chama de National Internet Registry, que é o caso do Brasil, que é o NIC-BR. Então, eu aqui no Brasil quero pedir algum bloco de endereço IP, eu peço para o NIC-BR. Se alguém da Argentina, por exemplo, quiser pedir endereços IPs, ele pede diretamente para o LACNIC. E aí, algumas estatísticas aqui para vocês. Em 2011, aquela entidade global, a IANA, já ficou sem nenhum endereço IPv4. Então, estoque global a gente não tem mais nenhum. E aqui é uma estatística de quantidade de blocos que cada uma daquelas entidades estava pedindo. O que você percebe? Que conforme eles foram percebendo que ia acabar, a demanda aqui foi aumentando de endereços IPs. E aí, aqui é o gráfico do que sobrou de endereços IPv4 hoje. Então, o que a gente tem hoje? Primeiro, América do Norte. A América do Norte não adotou nenhuma política de restrição de alocação de blocos IPv4. Então, ele falou assim, eu vou alocar blocos IPv4 até acabar. E aí, isso acabou na metade de 2015. Então, eles não têm mais hoje endereços IPv4 para distribuir para as pessoas. Se você for na América do Norte, a instituição regional lá não tem mais blocos para alocar para ninguém. O único bloco que eles conseguem alocar são aqueles que são recuperados através de gente que para de pagar, empresa que fale, coisa desse tipo. Aqui no Brasil, que faz parte do LACNIC, qual que é? É essa curva vermelhinha aqui, que está caindo aqui aos poucos, projeção para acabar em 2017. Por que teve essa mudança brusca no comportamento? Estava despencando aqui, de repente ficou retinho. Porque a gente entrou em uma política restritiva de alocação. Então, antes você pedia quantos endereços IPs você precisasse, agora você tem uma política extremamente restrita para conseguir endereços IPv4. Você pode pedir só de seis em seis meses, e no máximo, por volta de mil IPs por vez. Então, você tem uma política extremamente restritiva. O APNIC e o RIPE já entraram nessa política bem antes da gente. Então, aqui o LACNIC decidiu entrar quase no final dos endereços dele. O APNIC e o RIPE decidiram entrar um pouco antes. A única instituição que ainda não está em nenhuma política restritiva é o AFRINIC, que é da África. E, mesmo assim, você vê que a situação dele não é muito diferente das outras. Então, essa situação que a gente tem é a ideia de IPv4 hoje. Qual que era a ideia da implementação de IPv6? Pensamos assim, bom, eu criei esse protocolo em 98. Então, pensem com a mentalidade das pessoas da época. Em 98, eles falam assim, bom, vai demorar o quê? Uns 20 anos para acabar os endereços IPv4. Em 20 anos, eu acho que eu consigo implementar esse protocolo na internet. Então, eles falam assim, vai ter 10 anos aqui, conforme a internet for crescendo, eu vou começando a colocar IPv6 na minha rede, e aí, quando chegar no problema que vai acabar meus endereços IPv4, não vai ter problema, porque todo mundo vai ter IPv6 na rede. Todo mundo hoje tem IPv6 na casa de vocês, por isso que não tem problema, não tem nem por que eu estar dando essa palestra. Obviamente que não foi isso que aconteceu. o que aconteceu é que quase ninguém se preocupou em implantar IPv6, e, hoje, que nós não temos mais IPv4, aí sim as pessoas estão sendo obrigadas a migrar para o IPv6. E aí, alguns dados mais atuais de hoje. Então, como é que está a implantação do IPv6 hoje? O Google tem uma estatística de tráfego dele, que é assim, de todo o tráfego que eu passo pelo Google, quantos por cento desse tráfego é IPv6? Mundialmente, hoje, o Google enxerga por volta de 12,5% do tráfego total dele é via IPv6. Então, se você for pensar, 12% de tudo que passa no Google, tudo bem, é 12%, mas é bastante coisa em termos de quantidade. De volume de tráfego é uma quantidade bem considerável. Tem alguns países que estão bem desenvolvidos aqui. Por exemplo, Estados Unidos tem quase 30% de uso, usuários, com IPv6 funcionando. Na verdade, não é nem com IPv6 funcionando, mas que possuem, enxergam IPv6. No caso, tem alguns países na Europa que estão bem mais avançados. Você tem, por exemplo, a Bélgica, que tem aí já quase 50% dos usuários podendo trocar IPv6 com as pessoas. E o Brasil? Como é que está o Brasil? O Brasil tem por volta de 9% dos usuários com IPv6 funcionando. Aí você pensa, poxa, só 9%, mas se você olhar aqui, o gráfico está meio clarinho, mas eu falo os números para vocês, aqui é os 9% hoje. Isso aqui é 2015. Em 2015, isso aqui é 1%. Então, aqui é 1%. Então, em 2015, a gente tinha quase zero de usuários IPv6 na rede. Hoje, metade de 2016, a gente tem 9%. Então, assim, apesar de não ser um número consideravelmente grande, a escala de crescimento aqui que a gente teve no Brasil foi extremamente positiva. A gente cresceu aqui praticamente mais de mil vezes o que a gente usava nos anos anteriores. Eu nem coloquei aqui antes de 2015 para não ficar triste, mas começou mesmo, as empresas, os provedores começaram a se preocupar aqui com o IPv6 a partir de 2015. Está ok? Aqui também é uma informação do nosso XBR, que é um concentrador de conexões em São Paulo. A gente tem um tráfego médio, pico, de 46 gigas, um tráfego médio de quase 30 gigas por segundo, não, 23 gigas por segundo passando dentro desse concentrador. Então, só para não deixar vocês tão desanimados, quer dizer, existe IPv6 funcionando na rede hoje e ele funciona. E aí, quais são os riscos de eu não implementar, não implantar uma IPv6 na rede? Então, você vê que os gráficos mostram que o uso do IPv6 tem aumentado aos poucos, mesmo que não seja aquilo que a gente esperava, todo mundo tem IPv6 hoje, você vê que o uso de IPv6 está crescendo ao longo do tempo, só que precisa dar uma melhorada. Se eu não implementar IPv6, o que vai acontecer? Como eu falei, eu não tenho mais IPv4 hoje para fornecer para as pessoas e falta metade da população para ser atendida? Como é que eu vou atender essa outra metade da população se eu não tenho endereços para fornecer para essas pessoas? Então, vai ser extremamente complicado se eu não pensar nisso dentro do IPv6. Eu vou ter que usar técnicas que a gente utiliza em casa como NAT, mas uma coisa é eu fazer NAT na minha casa para as minhas máquinas, outra coisa é a operadora fazer NAT para 10 milhões de clientes. É muito diferente, os equipamentos são totalmente diferentes, são extremamente caros para fazer isso. e aí você realmente acaba pensando que se não vale a pena colocar o IPv6. Tem estudos que mostram se você não implementar o IPv6, o custo de você não fazer isso pode ser muitas vezes maior do que o custo de você colocar o IPv6 na sua rede. Por quê? Eu nem coloquei na apresentação, mas hoje muita gente pode pensar eu vou ter IPv6 na minha rede, mas não vou ter nada para acessar o IPv6. que serviços a gente tem hoje que funcionam em IPv6? Os serviços do Google funcionam em IPv6, então Google, YouTube, Blogger, Facebook funciona em IPv6, Netflix funciona em IPv6, Akamai, eu acho que só esses quatro serviços já dá quase tudo o que você faz o dia inteiro. Então, falar que não tem nada para acessar em IPv6 é meio esquisito. Quase tudo que você for usar na internet hoje, grande parte do tráfego de internet que você tem hoje, é acessível via IPv6. Então, essa ideia que a gente tem de que IPv6 não vai para frente porque ninguém está usando, não é bem verdade. E, por fim, aqui tem também uma parte um pouco mais no futuro, que é a questão de internet das coisas. Aqui, a ideia do Mark Weiser que justamente fala do futuro da internet. Hoje, a gente tem equipamentos de rede, eu tenho meu celular, eu tenho meu computador na rede, mas a ideia é que daqui para frente não tenha mais só isso na rede, eu tenha vários equipamentos dos mais variados tipos. Você tem conceitos de casos inteligentes, de vários equipamentos que podem ter, sim, acesso à internet no futuro. Eu vou passar um vídeo para vocês sobre a internet das coisas. para vocês terem a ideia do que a gente pode ter no futuro nas nossas casas. É um vídeo do NICBR mesmo, tem disponível no YouTube se vocês tiverem interesse. algumas coisas precisam de um manual, um pequeno livro ou folheto que ensina como devem ser usadas. Mas ferramentas ou objetos verdadeiramente úteis e que resolvem nossos problemas normalmente não precisam de um. Quando algo é tão complicado a ponto de precisar de um manual, e principalmente se esse manual é tão complicado a ponto de começar com uma explicação sobre ele mesmo, você pode começar a ficar preocupado. Este vídeo explica a internet das coisas e foi feito pelo NICBR. Hoje, você não precisa mais de um manual para usar a internet em seu tablet, smartphone ou computador, certo? Mas não foi sempre assim. A internet nasceu da Arpanet, uma rede experimental financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisa. Era literalmente uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo que os pesquisadores em cada universidade compartilhassem capacidade de processamento dos seus equipamentos. Com o tempo, mais e mais redes foram se interligando até chegarmos à grande rede mundial que temos atualmente. Várias aplicações interessantes, usadas principalmente para facilitar de alguma forma a interação entre pessoas, foram sendo criadas e houve diversos avanços na tecnologia. Tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, o comércio eletrônico, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, a tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e as diversas redes sociais. Hoje, muito mais do que uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas e comunidades. Com um nível mais básico, ela ainda interliga computadores, mas ela evoluiu para ser muito mais do que isso. Mark Weiser, um importante cientista da computação, criou no final da década de 80 um conceito interessante. Nas palavras dele, a computação ubíqua é a terceira onda da computação que está apenas começando. Primeiro, tivemos os mainframes, compartilhados por diversas pessoas. Estamos na era da computação pessoal, com pessoas e máquinas estranhando umas às outras. A seguir, vem a computação ubíqua, a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o plano de fundo de nossas vidas. É dele ainda a afirmação de que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem, elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. É verdade que ainda hoje estrelamos um pouco a tecnologia, mas é cada vez menos verdade. Lembrando que afirmamos no começo deste vídeo, hoje você não precisa mais de um manual para usar a internet. Podemos também dividir a história da internet em três fases. A primeira fase foi a da internet como uma rede de computadores. Com o bem, ela evoluiu para uma segunda fase, onde passou a ser uma rede de pessoas e comunidades. Estamos atualmente vivendo o nascimento de uma nova fase da internet das coisas. Nessa fase, a rede passa a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes que vão interagir entre si e conosco, tornando o nosso dia a dia mais fácil. A internet e os computadores estão desaparecendo, estão cada vez mais tão presentes em tudo que nem reparamos mais neles. Simplesmente, esperamos que estejam lá e os utilizamos sem muito esforço. O físico-escritor contemporâneo, Michio Kaku, afirma que em cerca de um século, talvez nós possamos ser como os deuses da mitologia. Computadores silenciosamente lendo nossos pensamentos, serão capazes de realizar nossos desejos. Nós poderemos mover objetos apenas com a força da mente. Com o poder da nanotecnologia, poderemos pegar um objeto e transformá-lo em alguma coisa diferente. Embora coisas assim possam parecer inimaginavelmente avançadas, as sementes dessas tecnologias estão sendo plantadas nesse momento. É a ciência moderna e a tecnologia e não mágicas encantos que nos darão esse tipo de poder. Atualmente, já é possível, por exemplo, automatizar toda a sua casa e controlá-la por um tablet. Eventualmente, você nem precisa controlar as coisas. Os objetos podem simplesmente reagir à sua presença. Cidades podem espalhar sensores para monitorar a temperatura, a velocidade do vento, a umidade e a qualidade do ar. E esses podem ajudar na previsão do tempo, por exemplo. Um automóvel pode comunicar-se com outros diretamente, avisando-os de um engarrafamento ou mesmo de uma freada brusca ou acidente. Você pode usar objetos, como relógios ou roupas, para monitorar constantemente seu pulso ou outras medidas do seu estado de saúde e avisar seu médico automaticamente em caso de problemas. Sua geladeira pode fazer sozinha pedindo os produtos que estão para acabar. Há realmente tantas possibilidades diferentes que é difícil escolher quais enumerar como exemplos. Essa evolução da internet tem realmente muitas possibilidades promissoras e é muito bem-vinda. Contudo, também temos que tomar alguns cuidados. Vamos falar agora de alguns pontos de atenção importantes em relação a esse futuro. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da segurança dos dispositivos. Na internet atual já temos muitos problemas, invasões, ataques, spam, vírus, botnets, etc. Alguns deles decorrem de problemas nos softwares usados nos computadores ou de configurações mal feitas. Ao embutir um pequeno computador em um objeto qualquer, não se pode deixar a segurança em segundo plano. O que aconteceria se um hacker invadisse seu automóvel e acionasse os freios uma hora indevida? Outro ponto de atenção é a privacidade. Quem terá acesso aos muitos dados disponíveis sobre você? Por exemplo, você poderá compartilhar os dados de muitos tipos de sensores que avaliam seu estado de saúde com seus médicos. Mas será que você vai desejar que o seu banco tenha acesso aos mesmos dados? Recentemente, fomos todos negativamente surpreendidos com denúncias de que a NSA, um órgão do governo dos Estados Unidos, está coletando dados sobre todos nós. Certamente não queremos que o futuro nos lembre do filme 1984 de George White, onde o ditador, chamado de Big Brother ou Grande Irmã, vigiava e controlava tudo e todos. A discussão sobre os limites da privacidade na internet já é atualmente uma falta importante e sua importância só tende a aumentar. O terceiro ponto de atenção é um desafio técnico relacionado à própria infraestrutura da internet. Hoje temos alguns milhões de dispositivos na rede mundial. Com a internet das coisas, em breve serão dezenas de por centenas de bilhões. Os endereços IP que identificam cada um desses dispositivos de forma única mantém a capacidade para todo esse crescimento. Por isso, a internet está em processo de transição com a impagnação de uma nova tecnologia que substituirá o IP versão 4. O novo protocolo é o IP versão 6 ou IPv6 e essa transição está muito atrasada. Já não temos mais IPs versão 4 e muitos provedores estão começando a compartilhar endereços entre vários usuários simultâneos usando uma técnica chamada Caller WaveNet. Isso pode, no extremo, levar ao fim da internet como conhecemos. A implantação do IPv6 é necessária para a continuidade da internet e para a sua evolução. Bem, é isso. Fique atento à implantação do IPv6 exigindo que equipamentos e serviços sejam compatíveis. Fique atento também às questões de privacidade e segurança na rede. E aproveite o futuro em que a tecnologia é sua amiga. Esperamos você no canal do NITR e no YouTube. NITR Vídeos Qual mais? O slide. O slide. Bom, pessoal. Justamente esse vídeo mostra um pouco sobre a internet das coisas e justamente o por que é necessário o IPv6 se você quiser seguir esse caminho. Você não consegue fornecer endereços IPs para todo mundo se você não tiver endereços disponíveis. Então, a ideia realmente que o IPv6 foi criado também teve parte, essa ideia de que no futuro tudo vai ser internet, tudo vai estar conectado na rede. Então, só o IPv6 realmente permite que isso possa ser possível. Tudo bem? Bom, a apresentação basicamente era essa. Queria dar só uma ideia geral sobre o IPv6 para vocês, atualizar um pouco a informação de como está nos dias de hoje e como que isso vai se dar para frente. Eu agradeço para vocês, obrigado pela presença e acho que agora a gente vai abrir para dúvidas. A gente tem uns dez minutinhos aqui. Então, aproveitar enquanto o pessoal coloca aqui. Alguém tem dúvida? Você pode ler. Alô? Bom, a minha dúvida é quanto aos equipamentos, o problema é o seguinte, a gente vai olhar os roteadores, fora, tudo bem, os micros, Windows, Linux, isso aí tudo já tem IPv6. O problema são os dispositivos. Basicamente, esse monte de roteador Wi-Fi ou outros pequenos dispositivos que também se conectam na rede e eles só tem opção de IPv4. E equipamentos que estão vendendo hoje, você vai hoje e compra na loja, um roteador e ele não tem IPv6. O que você tem a dizer sobre isso? Que futuro a gente tem? Os fabricantes esqueceram que IPv6 já existe há 20 anos? Obrigado. Bom, essa é uma pergunta boa mesmo. Então, tem vários níveis, primeiro, de onde tem que ter IPv6 implementado. Então, para o IPv6 funcionar, todos os equipamentos da rede têm que ter IPv6 habilitado. Primeiro, a parte dos equipamentos do usuário mesmo, o computador, o smartphone, todos esses já têm suporte a IPv6 há muitos anos. Então, Windows, Linux, BSD, Android, iOS, todos esses sistemas já fornecem suporte a IPv6. Equipamentos de rede do nível de operadora, também, roteadores, Cisco, Juniper, Microchic, esses também já têm suporte a IPv6 há muito tempo. Onde que a gente não encontra ainda suporte a IPv6 suficiente? É justamente nos roteadores domésticos da casa da pessoa. Então, você compra ali, tem muitos equipamentos de nível básico e poucos deles realmente oferecem suporte a IPv6. O que acontece? A gente percebe que aos poucos, esses vendors já estão começando a colocar IPv6 nos equipamentos. E também não é que assim, mesmo que o equipamento meu não suporte IPv6 hoje, não quer dizer que ele não pode suportar no futuro. Eu posso instalar um firmware, por exemplo, o fabricante pode fornecer um firmware para mim, que tenha o suporte a IPv6. E alguns firmwares open source, tipo OpenWRT, DDWRT, também fornecem essa opção de colocar IPv6 nesses equipamentos, mesmo que, originalmente, eles não suportem. Ok? Mais algumas dúvidas aqui no Macadu? Com a implementação do IPv6, terminaria com o NAT redes internas? Bom, tem duas coisas aí. Primeiramente, terminaria com o NAT? Sim. Porque qual é o objetivo do NAT? O objetivo do NAT é não tenho endereços suficientes, vou usar o NAT para ter mais endereços. Esse é o objetivo fundamental do NAT. Agora, a segunda pergunta, acaba com redes internas? Não. Por quê? Porque uma das consequências do NAT é eu ter uma rede privada dentro da minha rede. Nem sempre isso é o meu objetivo, mas o NAT obriga que isso aconteça. Tem gente que faz isso porque eles querem realmente que a minha rede seja interna. Ah, mas sem o NAT não dá para fazer isso? Dá. Você pode, por exemplo, configurar um firewall da mesma forma. Você tem também faixas de endereços privados em IPv6 para fazer redes internas. O que não vai ter mais é você criar uma rede interna para compartilhar endereços públicos. E isso você não precisa mais. Por quê? Porque a ideia de você fazer esse compartilhamento é justamente ter mais endereços disponíveis. Você tem endereços disponíveis em IPv6 agora, então perde o sentido de você usar esse tipo de técnica. Ok? Atualmente, como as operadoras estão trabalhando para fornecer IPv6? Pois muitas não disponibilizam atualmente comunicação em IPv6. Bom, também tem vários níveis de implementação em IPv6. Do ponto de vista de grandes operadoras, ter IPv6 na rede deles. Todas têm. Então, dentro do core deles, eles sabem mexer com IPv6, eles têm IPv6 dentro da rede. Fornecimento de trânsito para outros provedores, eles também oferecem na maioria das regiões. Não em todas, porque tem diversas condições ali que varia de lugar para lugar, mas, mesmo assim, a maioria das operadoras hoje fornecem, sim, link de trânsito em IPv6. Onde que é o grande limitador do fornecimento de IPv6 aqui no Brasil? É para o usuário final. Então, eu, na minha casa, provavelmente ainda não vou ter IPv6 fornecido pelos provedores. O que não quer dizer que eles não estejam fazendo isso. Aquele crescimento que a gente teve de 2015 para cá era justamente dessas grandes operadoras que estavam realmente começando a migrar os usuários deles para IPv6. Então, hoje em dia, você tem muitos já usuários finais que na casa dele eles já têm IPv6 nativo funcionando. só que isso é um processo demorado. Não é assim, você tem empresas de telecomunicações de internet que tem aí milhões de clientes. Não é do dia para o outro que ele fala assim, agora a gente vai colocar IPv6. Tem 100 milhões de caras com IPv6. Não funciona assim. Você tem que fazer isso de forma gradual. Então, eles estão trocando os equipamentos, estão mudando as configurações, estão fazendo os testes. E, aos poucos, você vê que tem sim usuários finais que possuem IPv6 disponível na residência. como posso solicitar IPv6 para a minha operadora? Ela pode cobrar algo a mais por isso? Bom, aí depende se você é um provedor que está contratando um trânsito de outra operadora ou você é um usuário final que contrata um serviço de internet. Primeiro, pode cobrar algo a mais por isso? Em tese, não. Por quê? Porque você está fornecendo, você está comprando um serviço de acesso à internet. Você não está comprando IPv4, IPv6, quando você faz um contrato com o seu provedor. Acesso à internet é acesso à internet. Se a minha internet é IPv6, eu tenho que fornecer acesso à internet IPv6. Se a internet é IPv4, eu tenho que fornecer acesso à internet IPv4. Da mesma forma, por exemplo, você tem lá no, por exemplo, numa escola de redes, e no currículo escolar está escrito lá, eu vou ensinar redes e protocolo IP. Eu tenho que ensinar IPv4 e IPv6. Por quê? Porque faz parte do mecanismo de funcionamento do protocolo TCP e IP. Então, da mesma forma, se eu estou fornecendo acesso à internet para alguém, eu tenho que fornecer acesso à rede IPv4 e à rede IPv6. Como eu posso solicitar IPv6 para a minha operadora? tem um pequeno problema hoje, é que dependendo de onde você pede, principalmente se cair no canal de vendas, no pessoal de comércio, eles não sabem o que é IPv6. Então, eu falo assim, ah, eu quero solicitar IPv6 para a minha conexão. Os caras falam assim, o que é isso? A gente não oferece isso. Mas, a parte técnica de engenharia de redes deles, com certeza conhecem isso. Então, às vezes, no caso de usuário final é mais complicado, mas se você, por exemplo, é um provedor, ou você é uma empresa que contrata um link de internet, você pode pedir para não falar com o pessoal de vendas diretamente, mas tentar conversar com o pessoal da parte de redes mesmo, que eles realmente vão entender o que você está pedindo e poder encaminhar essa solicitação para você. Ok? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. A gente tem aqui mais uns três minutinhos, acho que dá para fazer uma ou duas perguntas aqui. Na prática, vamos supor um cenário onde o usuário doméstico não vai utilizar NAT, já que nós temos endereços para cada dispositivo disponíveis. Só que isso é uma coisa muito dinâmica, você recebe visita, você compra e vende seus dispositivos, como é que vai ser, não tem um DHCP direto para a residência sem o NAT? Como é que vai ser isso? Vai ser um endereço IPv6 fornecido pela operadora dinamicamente? Porque, naturalmente, o usuário doméstico não consegue gerenciar IPs estáticos. Então, como é que vai funcionar? Funciona de uma forma parecida com o NAT. O que acontece hoje? Em IPv4, o meu provedor fornece um endereço IPv4 para mim, que está no DHCP deles lá, ele pega um IP que está disponível e aloca para mim. No caso do IPv6, ele não vai alocar um IP para mim, ele vai me alocar uma rede, uma rede barra 64, ou um barra 56, depende do provedor, mas ele vai me alocar uma rede IPv6 para mim. Então, seria da mesma forma que no meu NAT eu aloco uma rede privada para mim, agora eu estou ganhando uma rede pública já para fazer isso. Então, basta que eu tenha ou um DHCP na minha rede e o IPv6 tem até alguns mecanismos que fazem as máquinas se configurarem automaticamente. Então, vai depender de como a operadora pretende fazer isso para o cliente deles, mas a ideia justamente é que você não forneça mais um único IP para a pessoa, você forneceu uma rede e para fins também de log, não tem problema porque eu sei que qualquer coisa que vier daquela rede é daquele usuário. então, não preciso mais preocupar qual IP exatamente aquele usuário está usando porque para fins do provedor eu tenho só aquela rede alocada para aquele usuário e para os fins do usuário também muitas vezes não é interessante para ele saber exatamente que IP que está em cada máquina da casa dele. Esse DHCP vai estar na operadora ou no aparelho roteador residencial? Não, você tem duas situações. Em PV4 hoje você já tem dois DHCPs rodando. Você tem um DHCP da operadora que fornece um IP público para você e você tem um DHCP no seu roteador de casa que vai alocar algum IP da rede privada do NAT. No IPv6 você pode ter a mesma situação. Você tem um cara com um DHCP na operadora que vai te alocar uma rede agora ao invés de um IP que ele vai ter lá disponível no endereço deles e você pode ter um DHCP do seu roteador que vai pegar o endereço daquela rede mesmo e alocar para os seus equipamentos. Você pode ter essa situação ou no caso do IPv6 se você joga na rede um barra 64 as máquinas conseguem IP automaticamente sem precisar de DHCP também. Então você tem as duas possibilidades para trabalhar nesse caso. Bom pessoal estamos então sem tempo eu agradeço a presença de vocês é muito proveitoso poder estar falando com vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem e não conseguiram tirar quiserem conversar com a gente a gente vai estar aqui no estande do NIC.br de NIC.br de NIC.br de NIC.br de NIC.br Obrigada.